A nona delegacia metropolitana através de sua delegada titular e seus agentes diligenciaram e conseguiram descobrir que a corrida teria sido feita por três mulheres, duas maiores e uma menor. Estas estavam já previamente combinadas com os dois autores, o Jean e seu irmão que é adolescente. Então ficou combinado que elas iriam até o Augusto Franco, pegariam um taxista, porque lá estava tendo a feira, então possivelmente todos os taxistas ali teriam renda que justificasse um assalto. E lá na localidade, quando do desembarque foi anunciado o assalto desses dois elementos que saíram do mato, na escuridão, e o taxista, sem esboçar qualquer tipo de reação, foi covardemente assassinado pelos dois elementos que dispararam projetos de arma de fogo contra o mesmo, que não teve a menor chance de se defender, nem tampouco, segundo os relatos das pessoas presas, esboçou ou teve qualquer tipo de atitude que indicasse uma reação.